E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Mulher não me atiça assim, não me provoca não Tô te avisando hein mulher, sabe por quê? Tô taradão, to taradão, to taradão, taradão, to taradão É bom tu tá preparada, tu tá na disposição É bom tu tá preparada que eu tô cheio de tensão Hoje não vai ser papai e mamãe, vai ser de todas as posições Não vai ser papai e mamãe, vai ser de todas as posições Sabe por quê mulher? Tô taradão, to taradão, to taradão, taradão, taradão E não vai ser papai e mamãe, vai ser de toda exposição Sabe por que mulher? Tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão E aí Alex Original, tá sem freio? Então pata por cima da concorrência Mulher não me atiça assim, não me provoca não Mulher não me atiça assim, não me provoca não Tô te avisando hein mulher, sabe por que? Tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão Tô taradão, tô taradão, taradão, taradão É bom tu tá preparada, tu tá na disposição É bom tu tá preparada, que eu tô cheio de tesão E não vai ser papai e mamãe, vai ser de toda exposição E não vai ser papai e mamãe, vai ser de toda exposição Sabe por que mulher? Tô taradão, tô taradão, tô taradão, táladão, táladão Tô taradão, tô taradão, táladão, táladão Tô taradão, tô taradão, tô taradão, taradão E não vai ser papai e mamãe, vai ser de todas as posições Sabe por que mulher? Tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão Tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão, tô taradão Obrigado.